Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Estamos no ar, bom dia e muito obrigada a você que veio buscar informações sobre a devoção ao Divino Pai Eterno conosco aqui neste Encontro Diário de Irmãos Gente, hoje tem turminha do Pai Eterno, é aquele momento que nós separamos para pequenos devotos do Pai Eterno Chame a criançada para acompanhar que em instantes tem mais uma aventura Mas como sempre, o programa Pai Eterno fala também da construção do novo santuário Sobre o projeto, a obra, as expectativas para esta nova Casa Santa Os devotos deixaram suas mensagens num momento de muita interação e alegria Hoje é sexta-feira, último dia do nosso Mãos à Obra aqui na Praça do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno Com os romeiros que estão quase completando o mural aqui com as mensagens para a obra da nova Casa do Pai Quem vai participar aqui comigo hoje? Como é que é o nome da senhora? Maria Ciriaca da Silva Maria Ciriaca da Silva? Ciriaca da Silva A senhora mora onde? Belo Horizonte Belo Horizonte? Então manda um tchau para o povo Belo Horizonte lá, senhora Tchau, pessoal Qual que é a frase da senhora? A minha frase é que todo mundo coopera para a construção sair mais rápido que puder Que eu quero voltar e ver ela aqui prontinha Então vamos lá, senhora Vamos colocar assim, ó Vamos ajudar Pois Segura o microfone e vai conversando comigo Pois eu quero Pois eu quero Voltar Voltar E ver Ver tudo A nova Casa do Pai A nova Casa do Pai Oh, coisa boa Muito obrigado Uau Já vamos passar para a próxima aqui Como é que a senhora se chama? Irene Irene, segura o microfone e se apresenta Fala onde a senhora mora Eu sou de Ipuyuna Eu gostaria de pedir para aqueles que ainda não fazem parte da FIP que se tornassem sócios Porque tudo o que temos vem do Pai Então aqui, ó Quem não faz parte? Quem não faz parte? Que se tornassem filhos do Pai Eterno, no caso, né? E que se tornassem Venha Para a FIP? É, que se tornassem sócios, no caso, né? A FIP E juntos construir a nova Casa do Pai? Que tudo o que temos vem do Pai, né? Então, retornarmos um pouco daquilo que Ele nos dá Tudo o que temos vem do Pai Pai Ótimo Muito obrigado, muito obrigado a todas vocês que participaram aqui Está completo o nosso mural Não, eu vou completar com a minha frase agora no final, vamos lá? Mais um tijolinho maior para cada um de nós Vamos completar aqui E quando eu terminar de escrever a frase, vocês gritem o que eu vou escrever aqui, pode ser? Pode Olha aqui, ó Quando eu terminar, eu quero todo mundo falando junto Um, dois, três Viva o Divino Pai Eterno! Viva! Muito obrigado, pessoal Até mais Tchau, tchau Sou operário do Pai Eterno Coloco a minha fé em ação Eu vou fazer a minha parte Pra avançar a construção Só depende de nós Estender as mãos ao Pai Estender as mãos ao Pai Juntos em amor fraterno Operários do Pai Eterno Seja bem-vindo de volta e juntos nós vamos acompanhar as aventuras da Turminha do Pai Eterno Divininho, joga fora agora estas bolinhas Eu não O moço me deu porque quis Sua mãe nunca te ensinou a não aceitar doce de estranhos O moço nem era estranho Estranho no sentido de desconhecido Não podemos aceitar nada de pessoas que não conhecemos Mas como eu faço? Ele parecia tão gentil Apenas recuse educadamente E lembre-se que nem tudo é o que parece Tem muita gente ruim por aí Não dá pra confiar em qualquer um Oh, você nunca ouviu a historinha do João e Maria? As crianças vão atrás dos doces da casinha e acabam sendo presas pela bruxa O Pinóquio também se deu mal ouvindo o estranho Isso sem falar da Branca de Neve que aceitou uma maçã de uma desconhecida E a tal maçã ainda estava envenenada Será que estes doces estão envenenados? Na dúvida jogue fora E da próxima vez não aceite Minha mãe diz que isso não vale só para os doces Não podemos aceitar brinquedos, alimento e nem nada de desconhecidos É sempre bom estarmos atentos Verdade, pessoal Sai fora, doce estranho A Igreja Matriz de Campinas, em Goiânia É dedicada à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro E está prestes a receber oficialmente O título de Basílica Menor concedido pelo Vaticano Por isso, o Programa Pai Eterno está homenageando este templo sagrado Que já reunia os fiéis antes mesmo da capital de Goiás ser construída Na semana passada, nós conhecemos histórias de fiéis antigos na região Agora nós vamos te levar para conhecer a estrutura E a história da Igreja Matriz de Campinas É uma paróquia É uma comunidade, uma igreja que marcou muito a minha vida Toda a minha história, tanto sacerdotal, religiosa, como também de leigo Está marcada pela Matriz de Campinas Quando nós falamos da Matriz de Nossa Senhora Conceição de Campinas Nós nos remetemos à própria história da formação social, cultural e econômica do sul do estado de Goiás Em 1843 foi construída uma capela Que alguns relatos falam um campanário Uma simples igrejinha com um sino Foram os próprios moradores daquela região Os fazendeiros dessa região Que é a região do Botafogo Da Fazenda Botafogo, da Fazenda Crimeia, da Fazenda Caveira Que eram os maiores latifundos dessa região de Campinas É que se juntaram e construíram Doaram madeira, arueira As olarias doaram telhas Os próprios moradores fizeram as paredes de taipa Taipa de quilão, que é a terra socada Para essa primeira matriz Em 1900 Olha, eu conheço A Matriz de Campinas Desde o ano de 1945 Quando entrei no seminário ainda menino Em setembro de 1945 Na igreja antiga Lembro-me das celebrações na igreja antiga Dos velhos padres alemães e brasileiros pregando A igreja Matriz de Campinas A futura basílica É o ponto irradiador Da fé católica De toda essa região Então a construção dessa igreja Na década de 40 E início de funcionamento na década de 50 Mostra que esse jornal aqui da década de 1970 Ela já era um grande marco Da fé católica nessa região Então a Matriz de Campinas É muito querida pelo povo Eu me lembro Agora a palavra Matriz Está um pouco mais difundida Muitas igrejas aí Sede de paróquia Porque Matriz significa Sede da paróquia Então muitas igrejas aqui em Goiânia Já são conhecidas como Matriz Matriz daqui, Matriz dali Mas quando eu chego em Goiânia Falando, onde fica a Matriz? Só a palavra Matriz Todo mundo indicava aqui Para Campinas Quando as pessoas vão à novena De Nossa Senhora do Papete Socorro Elas vão em Campinas E dizem Eu vou a Campinas Então a igreja A Praça Santo Afonso O Colégio Santa Clara O Centro Cultural Gustavo Rita Que é o antigo Seminário dos Padres Todo aquele conjunto As antigas casas Dão a Campinas A sua característica original E a novena Da terça-feira Durante todo o dia Até a noite É um traço que caracteriza E é emblemático Na história de Campinas São 16 novenas Quer dizer, começa As 6 da manhã Até as 9 da noite Quando vai começar A última novena Então desde as 5 e meia da manhã Terça-feira Até as 9, 40, 45, 10 horas É muita gente Na Matriz de Campinas Uma igreja popular Onde as pessoas Se sentem muito bem É muito peculiar A busca de atendimento De orientação espiritual E também de confissão É uma busca incessante Todos os dias E durante o dia todo Nós temos ali Pessoas que procuram Buscam para esse Sacramento da Reconciliação E também buscam orientação E ali eles encontram Nas novenas E também Nas outras celebrações Eles encontram-se Uma resposta Nossa de missionários redentoristas Ao anseio que o povo tem De amar Nossa Senhora E cultivar a devoção A Nossa Senhora É o reconhecimento Da importância Daquela igreja Da fé E piedade popular Manifestadas Naquela igreja E através daquele santuário E sem dúvida Será uma oportunidade Para que esta fé E esta piedade Cresçam ainda mais Paz, fé, descanso E muita comunhão Com a sua família Graça e paz Tchau, tchau 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 Tchau